Pessoal, nós estamos aqui encerrando a nossa expedição aqui na aldeia Chiboredá E aqui é uma das alunas que vieram, a Micaela, segundo ano do Tarquini Lopes, Cabotapera O que você achou dessa experiência? Para mim foi uma experiência incrível, porque a gente saiu do nosso ambiente escolar Veio para o campo mesmo e conhecer a cultura desses povos indígenas Foi bom viver essa experiência, deles compartilharem com a gente a cultura deles Eu fiz até uma pintura deles aqui Com a marca registrada aqui Sim, vou levar comigo Isso aqui vai ficar por uma semana, então acredito que meus amigos que não puderam vir Eles vão gostar muito Com certeza eles vão querer vir da próxima vez Com certeza, com certeza É um privilégio estar aqui Valeu, obrigado, viu? Obrigado Agora que estamos encerrando aqui com a Cabo de Guerra Vamos ver quem vai ganhar aí Aqui é a torcida Aqui é a torcida, é a torcida, é a torcida Epa, lá parece que está ganhando Vamos ver quem vai ganhar Epa, de lá está ganhando, de lá está ganhando Ganhou, ganhou, ganhou Estamos ali na escola, visitando o povo de saúde Já veio um pouco da cultura Agora eles estão trazendo nós aqui para a mata Próximo aqui da mata Para falar um pouco aqui da importância da mata aqui para eles Olha aí, muito índio Galera, estudantes, professores Lá atrás ali está vindo o pessoal de Caruta Pera Que vieram vivenciar essa experiência aqui Em uma aldeia indígena E aqui é uma das alunas que vieram Micaele, segundo ano do Tarquini Lopes, Cabo Tapera Qual, o que você achou dessa experiência? Para mim foi uma experiência incrível Porque a gente saiu do nosso ambiente escolar Veio para o campo mesmo E conhecer a cultura desses povos indígenas Foi bom viver essa experiência De eles compartilharem com a gente a cultura deles Eu fiz até uma pintura deles aqui Com a marca reajustrada aqui Sim, vou levar comigo Isso aqui vai ficar por uma semana Então acredito que meus amigos que não puderam vir Eles vão gostar muito Com certeza eles vão querer vir da próxima vez Com certeza, com certeza É um privilégio estar aqui Valeu, obrigado, viu? De nada Bem, pessoal, estamos aqui Encerrando aqui o nosso intercâmbio Aqui na aldeia Chiborendaya Que foi ideia da professora Célia Ali do CE Tarquini Lopes de Caruta Pera Professora, o que você achou dessa experiência? Dessa mania tão importante? Professor, é uma experiência única na nossa vida Que a gente nunca vai esquecer Momento assim de uma riqueza cultural Surpreendente É muito bacana mesmo É um povo acolhedor Um povo bem carismático Que nos trouxeram muita sabedoria mesmo E a gente pensa que está longe da gente Está tão perto, né? Estão perto Pois é, aqui é a nossa escola indígena Polo Maraú Aqui, ó Estão se pintando ali ainda Os alunos que vieram ali Juntamente esse intercâmbio cultural As indígenas Os indígenas Pintando ali os nossos alunos Do ensino médio Estamos ali a escola Visitando o povo de saúde Já vi um pouco da cultura Agora eles estão trazendo nós aqui pra Pra mata Próximo aqui da mata Pra falar um pouco aqui da Da importância da mata aqui pra eles Olha aí, ó Muito índio Galera, os estudantes, os professores Lá atrás ali está vindo o pessoal de Caruta Pera Que vieram vivenciar essa experiência aqui Em uma aldeia indígena Que vieram vivenciar essa experiência aqui É, é, é